Oiê, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Um ótimo dia, um ótimo despertar aí com Deus, que nós possamos começar esse dia mais animado, estamos apenas na terça-feira, não chegamos nem no meio da semana ainda, mas já estamos com toda animação, com toda garra, com toda força, com toda alegria e que Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos no canal A Última Batalha, hoje estaremos falando aqui, o tema de hoje é honre ao Senhor, Senhor, aleluia, amém, louvado seja Deus, que Deus te abençoe ao honrar a Deus por ser filho de Deus, por ser uma filha de Deus, neste momento eu quero começar orando, vamos orar? Venha, ore comigo, e eu quero lembrar de uma coisa, se você tem um pedido de oração, se você quer que eu ore por você, deixe os seus pedidos de oração no comentário desse vídeo, pode também enviar para mim através das redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, você pode deixar ali os seus pedidos de oração, e eu estarei orando por você nas minhas orações particulares, nas minhas orações pessoais, mas neste momento eu quero orar por três irmãs, que elas fizeram os seus pedidos de oração, e foram as três primeiras pessoas que deixaram então os seus pedidos, e eu quero orar por elas especialmente, justamente por isso, porque elas foram as três primeiras pessoas a pedirem as suas orações, e eu vou orar aqui por elas também, neste momento, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor, nós que apenas somos falhos pecadores, eu peço a ti, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados particularmente, Senhor. Por favor, ó Pai, porque eu, diante de ti, nada sou, sou apenas um grãozinho de areia, sou apenas aquele vermezinho, como a Bíblia chama de vermezinho de Jacó, nada sou diante de ti, porque o Senhor és o Deus grande e eterno, o Senhor é aquele que faz e fez e fará todas as coisas, ó Pai. Por isso a ti elevo esta prece, Senhor, e peço primordialmente que o Senhor derrame o seu Espírito sobre cada pessoa que está aqui, ó Pai, ouvindo esta oração, Senhor, para que ela possa ser agraciada pelo poder do Espírito Santo. E também, Pai, peço especialmente, especificamente, por três irmãs que estão, Pai, buscando a ti, Senhor. Eu oro a ti, ó Pai, pela irmã Elisabete. Eu oro a ti, Senhor, pela irmã Arlete. E oro também a ti, Senhor, pela irmã Margarete. A irmã Elisabete, a irmã Arlete e a irmã Margarete. Que o Senhor derrame chuvas de bênçãos na vida delas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo entre nesses coraçõezinhos, ó Deus. E que faça ali uma transformação no seu lar, na sua família, por onde elas passarem, que elas transbordem amor e alegria, vindas diretamente de ti, Senhor. E que elas reflitam isso às pessoas que estão ao redor delas, ó Pai. E que elas sejam usadas por ti, levando, Senhor, a tua mensagem, levando, Senhor, a tua palavra a tantas outras pessoas que estão necessitadas, ó Pai. E que o Senhor faça ali um milagre na vida delas, que o Senhor faça ali, ó Pai, uma reviravolta na vida delas, no lar delas, para que elas possam transbordar, Senhor, o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja derramado na vida delas, ó Pai. Em porção dobrada, para que elas vão e preguem a tua palavra, Senhor. E eu peço a ti, Senhor, também, que se há algum problema, que se há alguma dificuldade, que se há qualquer coisa que esteja acontecendo na vida dessas nossas irmãs, Elizabeth, Margarete e Arlete. Que o Senhor, o teu poder, possa limpar, possa restaurar, possa curar, possa operar grandes milagres e maravilhas na vida delas, em nome de Cristo Jesus, porque é esse nome que tem poder. Que o Senhor possa, Pai, se há dificuldades ali nos seus lares, com as suas familiares, com a sua família, que o Senhor visite-as neste momento, meu Deus. E que o Senhor vai, ó Pai, vai e cure, e transforme, e opere, Senhor, esses milagres pelo teu poder, porque tu és poderoso. Somente tu tem o poder de fazer milagres e maravilhas. É por isso que eu estou clamando aqui e orando a ti, Senhor. Porque não há outro Deus, não existe nada, Senhor. Os deuses que o mundo nos oferece, de nada servem. Os deuses mitológicos, os deuses de pau, de madeira, de barro, seja do que for, os deuses que são colocados pela televisão, através de, principalmente, Netflix, Disney, Hollywood. Esses deuses mitológicos, esses deuses são mentirosos. Eles não servem de nada, Pai. De nada. Muitas pessoas buscam esses deuses, colocam as suas esperanças nesses deuses, ou, às vezes, naqueles semideuses chamados seres humanos. Mas, ó Deus, somente o Senhor, somente tu tem poder. Somente o Senhor é Deus. Essas outras coisas são tudo em vão. De nada vale, ó Pai. Neste mundo aqui, nada vale, nada serve. Não há ser humano nenhum, Senhor. Nenhum ser humano neste mundo, que tem a capacidade e o poder de estabelecer todas as coisas, não tem a capacidade e o poder de ser colocados, e nem a dignidade de ser colocados como Deus. Porque somente o Senhor é Deus. Somente o Senhor é poderoso. Somente o Senhor é criador. Somente o Senhor restabelece a saúde. Somente o Senhor pode dar esperança, amor, a vida de cada pessoa. Somente o Senhor pode transformar um coração de pedra, um coração de duro, aquele coração que não quer, de jeito nenhum, aceitar as suas coisas, aceitar aquilo que a Bíblia nos ensina, aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas o Senhor pode amolecer esse coração de pedra e transformar em um coração de carne. O Senhor pode fazer operar milagres e maravilhas, coisas que são impossíveis aos olhos humanos. Mas para Ti nada é impossível, porque somente Tu és Deus. Somente Tu és Deus. Ó Pai amado, visite, Senhor, o lar dessas irmãs, a família dessas irmãs. E também oro, ó Pai, por todo aquele que está ouvindo esta oração. Que o Senhor também os abençoe, ó Pai. E eu Te oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Ontem nós estivemos falando aqui um pouquinho sobre Deuteronômio, capítulo 28, verso 30. Hoje vamos falar sobre Provérbios, capítulo 3. O tema de hoje, o assunto de hoje é Honre ao Senhor. O livro de Provérbios, ele fala muito mais de sabedoria e tolice do que certo e errado. O livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria e nos apresenta as artimanhas, as armadilhas da insensatez. É por isso, esse livro, ele nos ajuda a sermos mais sábios do que insensatos. E eu quero convidar você a ler o texto bíblico desta manhã, que está em Provérbios, capítulo 3, do verso 1 ao 10. Vamos ler? Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Verso 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus, ele nos pede para colocar em primeiro lugar. Busque primeiro o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. E Deus nos pede para colocá-lo em primeiro lugar também nas nossas administrações, nas nossas finanças. E Deus, então, ele diz que ao fazermos isso, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, nós estamos depositando nele confiança. E nós estamos demonstrando fé e fidelidade. Portanto, nós devemos fazer tudo aquilo para que está ao nosso alcance, para podermos, então, colocar Deus em primeiro lugar. Porque Deus é o mais importante de tudo o que temos de tudo o que nós somos. No entanto, quando nós estamos fazendo isto, quando nós estamos colocando Deus em primeiro lugar, até mesmo na administração das nossas posses, nós estamos dando esta, tendo essa oportunidade de sermos fiéis a Deus. Porque os filhos de Deus, eles têm as suas responsabilidades. E eles também devem, além de ter fé em Deus, confiança em Deus, devem ser fiéis a Deus. Sabe, nada nos estimula como cristãos mais do que a cruz de Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus como o nosso Criador, o nosso Mantenedor e o nosso Redentor, quando nós olhamos como Cristo, ele fez tudo para podermos dar o direito à salvação, nós vemos que colocar as primícias, devolver as primícias para Deus, colocar isso, as coisas de Deus em primeiro lugar, elas não têm, não significam praticamente nada diante daquele grande amor que Cristo tem por nós ao derramar o seu sangue na cruz. Por isso, é o mínimo que nós podemos fazer de fato para podermos demonstrar a nossa fidelidade a esse Deus que nos dá a salvação. O Senhor não apenas reivindica o dízimo como o seu, mas também diz como deve ser reservado para Ele. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Um dízimo honesto. Que a porção de Deus seja primeiramente separada, diz o livro Mordomia, página 81. Em Provérbios, capítulo 3, verso 10, como lemos aqui, Deus diz que ao buscarmos Ele em primeiro lugar, Ele vai fazer com que os nossos celeiros sejam cheios e transbordantes. Ou seja, em outras palavras, Deus nos vai dar as suas bênçãos, derramar bênçãos sem medidas na nossa vida. A palavra diz que fui moço e sou velho e nunca vi um justo perecer de fome. Deus promete para nós neste mundo não grandes prosperidades como pregam alguns por aí. Você dá tudo o que você tem e você será próspero. Você dá tudo o que você tem e Deus vai te dar em dobro. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Deus pede apenas 10% daquilo que Ele te dá. Porque tudo pertence a Deus. Nós estudamos aqui na semana passada. Tudo pertence a Deus. E Deus, Ele quer apenas 10% do que Ele te deu. Deus te dá a vida. Deus te dá a saúde. Deus te dá o trabalho. Deus te dá os estudos. Deus te dá tudo. E Ele pede apenas uma parte. Uma parte para que ela seja separada para uma causa específica. E essa causa específica é o avanço do Evangelho neste mundo. Essa é a missão. Então, Deus, Ele quer apenas uma décima parte. Ele não quer que você dê tudo o que você tem para Ele. Mas ao você fazer isso, você está demonstrando a sua fidelidade. E então, Deus vai te abençoar com bênçãos sem medidas. Provai e vede, porque Deus é bom. Se o colocamos em primeiro lugar, os nossos celeiros se encherão abundantemente. Provérbios 3, verso 10. No entanto, isso não vai acontecer por milagre. Isso é você não vai acordar um dia e encontrar os seus celeiros cheios de repente. Mas, em vez disso, a Bíblia está repleta de princípios sobre a mordomia, planejamento cuidadoso e responsabilidade financeira, dos quais a fidelidade ao que Deus nos chama a fazer é a nossa primeira e principal responsabilidade. Que nós, então, possamos colocar a Deus em primeiro lugar. Que nós possamos levar as primícias a Deus. E Deus, Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Provai e vede, Deus é bom. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Que Deus te guarde. E que Deus te dê a paz.